Música Pera, 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 isso aqui tá muito sério Música Ora, ora, que noite mais linda pra mim brilhar assim Ah, não sei se sabem, mas eu sou Shine, o vagalume E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês do porquê eu brilho assim Eu podia começar com era uma vez, mas vamos tornar isso aqui sério, né? Os vagalumes são insetos coleóptero, ou seja, na verdade, são um besouro Calcula-se que existam quase duas mil espécies de serzinhos como eu Que vivem em zonas temperadas ao redor do mundo O que faz você saber? A espécie de cada um é o brilho que projetamos em nosso abdômen Isso é o que chamamos de bioluminescência Muitas são as coisas para que usamos nosso brilho Mas, em principal, usamos como parte do acasalamento e pra afugentar possíveis predadores Meus filhinhos nascem através de minha esposa, a senhora Shine Que coloca ovos, os quais eclodem liberando meus meninos Ainda em forma de lava Geralmente escondidos em ambientes muito úmidos e escuros Como túneis embaixo de terras ou troncos de árvores apodrecidos Somos da night e preferimos lugares úmidos Por isso, você vai viver bastante em pântanos e florestas Em outras zonas onde haja muita água Ah, mas eu ainda não disse sobre meu brilho, certo? Bem, a bioluminescência é produto da oxidação de uma substância combustível Que produz o que se chama luciferina Quando inspiro, tem o auxílio da luciferase Assim, energia fornecida por ATP, principal fonte energética E resulta na emissão de luz A reação da luciferina com o oxigênio na presença da luciferase e da ATP Ocorre em células especiais Os fotócitos Que formam um tecido chamado lanterna Esse tecido está ligado à traqueia e ao cérebro Permitindo assim o controle da iluminação Ou seja, eu só acendo quando eu tenho vontade No fim, o que acontece é essa reação feia aí que vocês estão vendo na tela Nem eu que tive que estudar química pro Enem não sei direito o que que tá acontecendo Ah, e não sou só eu que sou assim não Existem outros seres brilhantes também Quer dizer, brilhantes não Bioluminescentes Eu sou o único que brilha Vamos lá Vamos dar uma voltinha nesse mundão pra gente achar eles Encontrado principalmente no Piauí, Tocantins, Goiás e Maranhão Esse meu amigo aí Que eu não sei pronunciar o nome Mas é esse aqui que tá aparecendo É o brilhoso Que tem uma história muito interessante Notado pela primeira vez em 1840 Esse se desenvolve na base de palmeiras Principalmente em Babassu Como na Mata dos Cocais Onde é conhecido pela população local como flor de coco Contudo, a ciência conheceu Esse serzinho através de um botânico, zoolólogo e médico britânico George Gardner Que realizou uma expedição ao Brasil Registrando aspectos da região por onde passou E coletando diversas espécies Hoje em dia, essa brilhosidade toda está sendo entregada Em diversas aplicações Com uma mãozinha da genética Os pesquisadores puderam fazer brilhar mais organismos Dessa forma, pode ser utilizado para monitoramento intracelular Diagnósticos biomédicos E até mesmo em células cancerígenas Voando pra outro lugar A gente vai parar em Hong Kong Bom, aqui a gente encontra esse meu novo amigo Esse dinoflagelado é encontrado em muitos locais ao redor do mundo A forma verde é encontrada principalmente nas águas tropicais do sudeste asiático A forma vermelha é mais difundida E é encontrada nos mares da América Central Na Europa e ao nível do Mar Negro No leste asiático, sul e também, novamente, nos mares da Tasmânia Também é encontrada nas costas da América do Sul e nos mares da África Ocidental Resumindo Tá no mar? Aparece Bom, esse bichinho, quando vermelho Contribui para, olha só lá, as também vermelhas marés De algas mortíferas que são tóxicas para a vida marinha O excesso de alga também pode privar a água de oxigênio Criando zonas mortas, nocivas Ao mesmo tempo, no entanto, são importantes para os ecossistemas oceânicos Pois se alimentam de outros fitoplanctos e zooplanctos Por meio de uma reação entre luciferace e a luciferina Que causa a emissão de luz Basicamente, a luciferina se combina com a luciferase E todo mundo reage com oxigênio para formar complexo oxidado O parceiro aí, basicamente, produz flashes de luz Sob estresse mecânico que desencadeia pela membrana do vácuo Liberando íons de Ca2+, fazendo com que o pH caia e mude a formação A gente fala da mesma reação que acontece comigo Só que dessa vez a gente tem a inclusão de íons Dando mais uma voltinha A gente acha um serzinho de luz que a gente vê sempre que vai para a praia Aquele Aquele que queima doído, hein? As águas vivas As dessa espécie aqui são conhecidas como medusa de cristal Por conta da sua transparência São encontradas na América do Norte, do centro da Califórnia até Vancouver Nas proximidades de Washington e Colúmbia Britânica A água viva, além de transparente, possui centenas de tentáculos de diversos tamanhos Muito mais resistente comparado das águas vivas comuns E estão repletos de um veneno capaz de paralisar suas presas A característica que destaca esse serzinho aí É o brilho, assim como o meu A nossa famosa bioluminescência Quando essa água viva se sente atacada ou em perigo Ela ativa a proteína fluorescente verde GFP Sigla em inglês Por meio de seus mais de 100 órgãos para afugentar os predadores Essa proteína é ativada com cálcio A água viva agora é capaz de produzir flashes de luz azul Quando o cálcio interage com a sua fotoproteína aquaporina Essa luz produzida é transduzida para verde Pela agora famosa proteína verde fluorescente GFP Depois de um tempo, ela para de crescer E sua energia é colocada para a produção de gametas Como outras hidromedusas Essa desova livremente ovos espermatozoides De acordo com seu sexo No mar, diariamente Onde os ovos são fertilizados E se desenvolvem uma larva de plânula Nadadora e eventualmente se estabelecem e crescem A dieta desse ser é basicamente zooplâncton Moluscos e alguns crustáceos Às vezes até outras águas vivas É importante destacar sobre a bioluminescência Que na ciência, o gene GFP Proveniente do quinidário Codifica a proteína GFP Que é visível quando submetida à luz ultravioleta Essa proteína é muito utilizada devido a sua baixa toxicidade Fácil visualização e quantificação Tornando uma ferramenta muito útil em biologia molecular Como indicador não invasivo das expressões de genes E como medida potencial das interações entre proteína e proteína Uh, tá quase acabando Só mais um bichinho Só mais uma volta até o Japão Bom, também conhecida como Lula vagalume Esse bichinho aí tem um ciclo de vida de um ano E são de cor marrom ou vermelha Mas emite luz azul por seus fotóforos E possuem aproximadamente 7,5 centímetros São encontradas nas costas do Japão Na primavera, durante a época que desova Mas passa a maior parte de suas vidas em águas mais profundas Entre 200 e 400 metros As Lulas vagalume mostram evidências raras de monogamia De cefalópodes em seu ciclo reprodutivo E fazem migração em época de acasalamento O mais lindo disso tudo é que isso acontece na primavera Que Lulas românticas, não? As fêmeas armazenam e espermam por longos períodos em bolsas bilaterais E são capazes de desovar após a época de reprodução Quando os machos não estão mais presentes No final de suas vidas retornam perto da costa Estruturalmente falando Existem vários fotóforos pequenos De 800 a 1000 Sobre a superfície ventral de seu corpo 5 fotóforos maiores Ao redor das margens inferiores de cada olho E 3 muito grandes na ponta de cada um dos 4 pares de pernas ventrais Os fotóforos que pontilham o corpo da Lula Produzem dois comprimentos de ondas diferentes de luz Uma bioluminescência azul e uma verde Enquanto aqueles ao redor do olho e da perna Produzem apenas luz no comprimento de onda azul O reagente luciferina e a enzima necessária luciferase São localizadas em uma estrutura cristalina Dentro de corpos semelhantes a bastonetes Em seus fotóforos que são as células luminosas A cerca da bioluminescência ainda Não há consenso sobre a sua funcionalidade Mais hipóteses apontam que seja para camuflagem Com indivíduos de sua espécie Ou fuga de predadores Ou até mesmo para atrair presas Ufa, ufa, ufa Acho que acabou Uau Que trabalho que dá para contar Por que eu brilho E visitar meus amigos brilhantes também Bom Mas no fim vocês aprenderam Que tudo isso é bioluminescência, né? Cada ser possui seu jeito Sua maneira de expressar sua luz Basicamente a maioria por luciferase Mas existe outro meio também Como o do cálcio Ei, ei, ei Mas espera Não esqueça de contar sobre o nosso brilho por aí, hein? Agora algo muito importante Para terminar nosso vídeo Música, por favor É isso Beijinhos Até a próxima Música 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 Música